Agora está evoluindo o nosso Growlithe para Arca 9 Arca 5 E aí guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera Hoje eu vou trazer aqui mais um videozão de Brick Bronze Hardcore Eu sei que vocês estão curtindo bastante a série Então, já deixa aquele like aí para a gente poder ficar cada vez mais forte Nosso canal crescer cada vez mais, beleza? Isso aí já ajuda bastante E lembrando aí que se vocês puderem, deixem aí nos comentários Um jogo de Pokémon que vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Bom, agora é o seguinte A gente vai ter que continuar a nossa vida por aqui, né? Mas eu acho que não é aqui que a gente tem que ir na real, né? A gente tem que ir em um desses lugares aqui, eu lembro Uma coisa que eu consegui lembrar Que eu fiz Foi... Olha só, salve para o Voltatik que está aqui Online Uma coisa que eu consegui fazer é conseguir a vara de pescar Nesse jogo Que eu consegui lembrar, né? Então, a vara de pescar a gente entra aqui Nessa casinha Nessa cidade aqui E ao conversar com esse cara aqui Ele começa a falar que ele era sinistrão Sinistroso da pescaria e tudo mais E agora ele deu Old Rod para a gente, beleza? Então agora que a gente tem a vara de pescar Vamos ver se vai ser... Será que vai ser um Mad Carp que vai ter... Que vai ficar aqui, velho? Ó, Old Rod Jogamos a varinha de pescar Não teve animação, né? E puxamos algum Pokémon Qual Pokémon a gente puxou? Vamos ver um Mad Carp, beleza? Então para quem quiser um Gerardus aí Alguma coisa desse tipo A maneira mais fácil de se conseguir isso É pescando aqui com a Old Rod, beleza? Eu acho que esse aqui é a vara de pescar A mais fraquinha que tem Por isso que eles estão no nível 10, né? Mas enfim Vamos tentar pegar aqui A nossa Pokéboleta Pegamos a Pokébolinha Que estava ali com o Mystic Water E cara, muita gente anda falando Que aqui os Pokémons Brick Bronzes Andam bugados, cara Batalha em dupla As batalhas andam bugadas Eu não sei como que a gente vai conseguir fazer Para passar deles Mas enfim Vamos tentar aqui O Jake está aqui E ele falou que ele quer batalhar Junto com a gente Contra essa galera aqui Então vai ser tipo Batalhas em dupla Eu espero Talvez nesse Brick Bronze aqui Esteja funcionando legal Mas talvez não Talvez a gente esteja lascado Mas vamos lá Vamos batalhar contra esse cara aqui Vamos ver se as batalhas em dupla Estão funcionando mesmo E vamos que vamos Ah, será que está batalha única? Eu acho que se tiver batalha única É tranquilo Ah moleque, boa Se doar Caraca, shift nível 49 ali já De uma vez Vamos usar um Pluck Não arrancou tanto assim Quanto eu achava que iria arrancar Ele usou Leaf Tornado E um ataque que não é muito bom Contra a gente Porém É um ataquezinho enjoado Porque acaba diminuindo a nossa mira A nossa accuracy Já erramos aqui Ele vai usar de novo Esse desgraça Usou Hurricane Foi muito efetivo contra a gente A gente ainda está confuso Que desgraça E ele perdeu mais um pouquinho Do HP dele Vamos ver se a gente consegue acertar Pelo menos um Pluck nele A gente está confuso Nos batemos Vamos rodar agora Nasty Plot Aumentou o ataque O SP ataque dele E vamos lá Vamos lá Decido Ai Não falha comigo não Puts Aí você falhou comigo Decido Ai Ah tem uma coisa Que eu esqueci de fazer Cara Uma coisa aqui Que pode ser Que ajude a gente Bastante E essa coisa Provavelmente não vai estar Nessa batalha aqui Provavelmente a gente vai perder Essa batalha Mas tudo bem Vamos tentar seguir Pelo menos um pouquinho Aqui Com o O nosso Growlithe Growlithe vai tankar Nossa senhora One hit KO Beleza Está só diminuindo Agora o SP ataque dele Lá pelo menos E cada ataque que ele dá Ele perde um pouquinho De experiência Bom Vamos de Don Phan aqui Provavelmente ele vai levar A gente cara Tentar o magnitude Eu sei que É Não é tão efetivo Caraca a gente ficou com um de vida Agora que eu lembrei O Don Phan tem Sturdy E ele está tomando um dano Por cada ataque Nossa magnitude 10 Velho Será que ele só tem esse Pokémon Talvez ele só tenha esse Pokémon O que vai ajudar a gente bastante Talvez né Espeon Espeon quer aprender Psychic O que é maravilhoso Ataquezão Ótimo Maravilha Vamos colocar um Psychic no lugar De a gente ter que Take Down Tackle Acho que eu vou colocar No lugar de Tackle Velho Tackle não é um ataque Que a gente costuma usar muito E maravilha O Espeon aprendeu Psychic Nossa Agora ele tem um Metagross A gente não tem Condições De enfrentar esse cara Agora velho Não temos Condições Nenhuma De enfrentar esse cara A gente vai perder Mas pelo menos A gente vai poder fazer Uma coisa Antes de continuar Que essa coisa É evoluir O nosso Growlithe Que eu esqueci A gente tava com a pedra Aqui O tempo inteiro E a gente não Não evoluiu Mas enfim Vamos tentar meter um Bite nele aqui Super efetivo Mas não arrancou nada Bulldoze Ih rapaz Não arrancou tanto assim não Mas diminuiu a nossa speed Achava que Bulldoze Ia arrancar mais Talvez a gente ainda Tenha chance Bora Zenheadbutt Agora a gente foi embora É Aí agora fica difícil Vamos agora De patir isso A gente deu muito azar Aqui nesse início Mas vamos meter Um Suitkiss Aqui No Metagross Pra ele ficar Confuso Tá confusinho Espero que ele se bata Se bateu Maravilha A gente podia ter agora Um ataque Se a gente dá Um Spark nele Será que não vai bater nada Ah bate até ok Beleza Ih tá se batendo Beleza Talvez a gente ainda Tenha uma chance Talvez a gente ainda Tenha uma chance A gente podia ter mandado Super Fang Que a gente vai arrancar Pelo menos metade Da vida dele Ó Conseguimos arrancar Metade Se a gente acertar Mais um Talvez um Spark Vamos lá Spark Uh mais um Nossa ele saiu Da confusão Resista Patirisso Não Boa Patirisso resistiu Talvez a gente ainda Consiga gente Bora Patirisso Você consegue Acerta Boa Maravilha Será que ele tem Mais algum Pokémon Espero que não Socorro Nossa ele tem Um Electivire ainda Meu amigo A gente vai perder E eu não consigo ver Os Pokémons Que ele tem Tá ligado Vamos mandar um Suitkiss nele Ele usou um Thunder Wave Tentou paralisar a gente ali E agora a gente vai Deixar ele confuso Vamos ver se vai dar certo Vamos indo de Super Fang Em Super Fang Ele vai tentar atacar a gente Pode ser que ele se bata Se bateu Maravilha Estamos dando sorte Na confusão dele Será que se a gente usar Mais um Super Fang Eu acho que o ideal É mais um Super Fang E a gente tenta acertar Um Cut nele Uh se bateu Maravilha Perfeito 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 A gente precisa De acertar o Cut Agora E o Patirisso Tem que tancar Não sei se o Electivire Vai conseguir acertar Fire Punch Já era Rodamos Oi foi muito quase Cara Foi muito quase Mas enfim Beleza Tá tranquilo Nossa a gente perdeu Muito dinheiro Meu amigo A gente perdeu Muita grana Mas tá tudo bem Tá tudo bem Eu tô de boas E é o seguinte Agora a gente vai poder Evoluir pelo menos O nosso Growlithe Vai ajudar alguma coisa Não sei se vai ajudar Porque ele ainda Tá no nível muito baixo Ele ainda tá no 33 Mas eu acho que A gente já sai do zero Mais uma vez Muito obrigado ao Jean Que deu pra gente Essa pedrinha de fogo E agora Está evoluindo O nosso Growlithe Para Arca 9 Arca 5 Arca 9 Nossa senhora Eu tô bom de inglês Arca 9 Então está evoluindo Aí o nosso garotão A gente vai finalmente Ter um Arca 9 Vamos ver se agora A gente consegue derrotar Aquele Aquele carinha Uma coisa que eu vou fazer Que a gente não estava fazendo É comprar umas Potions Será que ele tem Full Restore Não Não tem Full Restore Tá Vamos de Vamos de Super Potion Super Potion Cura 50 Eu acho que tá bom Eu acho Vou tentar comprar Umas 10 Umas 10 Super Potions Esse Mumu Milk Ah O que Mumu Milk Recupera 100 Ai a gente devia ter comprado 10 dele Eu vou comprar De você também Não tem problema Tá Mas é tipo Ele era tão mais barato Tá ligado Tão melhor Mas enfim Quer dizer Ele era 100 conto Mais caro Mas Tipo assim Ele curava O dobro Por 100 conto Sabe Acho que vale a pena Bom Eu acho que agora A gente consegue derrotar Aquele cara Acredito Pelo poder do Rowlet O Rowlet vai resolver isso Pra gente Na verdade Eu tenho uma outra estratégia Que eu vou deixar o Patiriço Na frente Na real Então ó Pokémon Vamos deixar o Patiriço Na frente E o Patiriço Vai usar Sweet Kiss E ele vai usar Também Super Fang E vai destruir Todo mundo Que tiver Ah não Se bem que o Pokémon Que tá Que a gente tem que enfrentar Agora Ele tem Ele tem Ele não vai tomar Tão efetivo assim Do nosso Pokémon Mas acho que a gente pode Colocar um Arcanine Pelo menos no início O negócio do Arcanine Que eu não queria Colocar ele no início É que ele Ele na verdade Tem um Retaliate Que é um ataque muito bom Mas enfim Vamos lá Vamos lá Não tem problema Qualquer coisa Se a gente perder pra esse cara A gente batalha com ele De novo depois Tá beleza Não dá pra ver mesmo Quantos Pokémons ele tem Eu tenho Shift nível 49 A gente tá com o nosso Arcanine Agora Diminuímos o ataque dele A gente pode acertar Um Flame Burst Eu não sei qual que arranca mais Vou falar a verdade Lift Tornado Arrancou um tanto ali Mais ou menos Mas abaixou O nosso Accuracy O que é Bem chato E beleza Já arrancamos um tanto bom Se a gente acertar mais um desse Leaf Storm Nossa cara Não foi efetivo Mas matou né E ainda abaixou Os negócios dele ali Que desgraça Levou o nosso Arcanine então Bom Acho que agora A gente pode levar ele né Com o Decidueye Vamos lá Decidueye Pluck E a gente tinha Sínteses também né Uma coisa que eu não Que eu não tinha lembrado E bom Agora a gente ainda tem O Decidueye Firme e forte aí Pra batalhar contra O Metagross Que tá vindo aí Talvez É não Vamos manter aqui O Decidueye Acho que é o ideal Então vamos Spirit Shackle Acertamos ali Bateu bastante Se a gente usar mais um Spirit Shackle Talvez a gente consiga Derrotar ele Ele acertou Bulldoze Não arrancou muito Mas abaixou A nossa Speed O que é chato Vamos lá Com mais um Spirit Shackle Ele vai poder bater Mais uma vez Usou mais um Bulldoze Vai abaixar mais ainda A nossa Speed Vamos acertar O Spirit Shackle nele Uuuuh Falta muito pouco A gente pode usar Um ataque simples Agora Um Pluck Então bora Bulldoze Ele vai abaixar Mais ainda A nossa Speed A gente tá aí Na velocidade De uma Tartaruga E beleza Derrotamos O Metagross Maravilha Conseguimos experiência O suficiente Pra upar O nosso Decidueye Maravilha Don Phan Também foi pro nível 41 Ele vai mandar Um Electivire Eu vou mandar O Don Phan Então Agora eu acho Que é interessante A gente usar O Don Phan E vamos agora Enfrentar Esse cara Utilizando Magnitude Vamos ver se a gente Vai conseguir acertar Ele Fire Punch Nossa Ele deu Burn Na gente No primeiro Fire Punch Tá de sacanagem Né meu amigo E ele não afeta Ele tá voando Com um balão O que O que Vamos lá Roll Out Então Fire Punch A gente vai ficar Queimando aqui Toda hora Ele desviou Do ataque O que é ruim Que a gente vai Queimar até a morte Bora lá Um Roll Out Você tem que acertar Ah velho Ice Punch Pronto Acabou Pô Don Phan Aí você trollou Mano Você não acertou Um ataque Cara Se bem que eu também Forcei a barra Né pra ele Ahn Tá A gente pode mandar O Patir isso Acho que eu vou tentar Mandar o Patir isso Vai Vamos deixar esse Electivire Confuso primeiro E arrancar metade Da HP dele Pelo menos Ice Punch Arrancou um tanto Bem chato Da gente Deixamos ele Confuso Vamos acertar Num Super Fang Vamos ver se a gente Consegue acertar Ih rapaz Ele se bateu Boa Super Fang Não Não erra Não erra Patir isso Não erra Você não pode errar Você tem que ser perfeito Ele já saiu da confusão Thunder Wave Não paralisou a gente Porque a gente é Um 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 Patir isso E ele perdeu O ar do balão dele Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Thunder Punch Ai ai Não foi muito efetivo A gente conseguiu Deixar ele confuso Mais uma vez E vamos usar O nosso Uma potion Aqui Vamos usar Um Mumu Milk Pra gente poder curar O nosso Bonito Tá Não tá funcionando Eu acho que a gente Não pode usar Em batalha Acho que por isso Que é mais Por isso que é mais barato Então vamos Use É Super potion A gente pode usar Então vamos dar Um Super potion Aí pro Patir Pode ser que o Electivire Se acerte Na confusão Se acertou Maravilha E agora a gente pode Tentar dar uma finalizada Nele Vamos usar um Cut Vamos ver se ele vai Acertar a gente Com algum ataque Usou Fire Punch Ai ai Não E conseguimos Sobreviver Ih O que Não arrancou Tanto que eu achava Que ia arrancar Vamos lá Mais um Super potion Eu acredito em você Patir isso Eu acredito em você Mano Eu acredito que você Vai resistir Olha lá Electivire está confuso Se bateu e perdeu Maravilha Conseguimos Derrotar Aí o Electivire E o nosso Patir isso até Passou de nível Maravilha Que a gente precisava O Espan Foi pro nível 38 E a gente conseguiu Derrotar esse cara Ah Boa Bom Vamos tentar Recuperar a vida Aqui então Será que se eu Falar com Ele falou que ele Tinha uns negócios Ali né Pra salvar a gente Mas Ele vai esperar Por a gente ali Bom Eu vou passar no centro Pokémon aqui Daqui a pouco Eu tô voltando Beleza